Clapso aos avistos no aeroporto, a caminho de Verona, e acabei de passar a fronteira. Agora tenho que encontrar a minha porta, que é suposto ser em nove. Acho que você já está pensando em uma louca com o pãozinho da selfie e a máquina. E olha o que tem para hoje. Não tem como aguentar. Estamos finalmente a ir para o avião. Eu estou exausta, mas vou de um voo todo, como é de praxe. Graças a Deus eu sou daquela chance que eu sei de dormir assim. E vemo-nos em Verona. Já estão no avião. Está tudo pronto. E prometo que assim que chegar eu vou um sinal de vida. Beijinhos e até já! Então, já aterrei em Roma. Tenho mais um voo de conexão. Quer dizer, o meu voo de conexão foi este. Agora o destino final é Verona. Graças a Deus não fiz fazer check-in novamente. Então, vou só mudar de terminal, encontrar a minha porta e esperar para a hora de embarque. que são, neste momento, sete da manhã. Sete e qualquer coisa. Pois é, daquelas coisas que os Estados Unidos não têm. Área de fumadores nos aeroportos. Pois, 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 pois. Faz mal a saúde, mas na Europa. E cheguei ao destino! Para o destino da Calzedónia. Já estamos em Verona. Bom dia! Hoje é o primeiro dia de ensaios e provas de roupa. Eu já estou no caminho da minha prova de roupa. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Eu vou mostrar. Olá! Olá! Como foi? Finalmente! Olá! 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 Finalmente! Quando você veio aqui? Ontem, mas eu trabalho... Este é o Andréa, o estilista. Já comecei a prova de roupas, como podem ver. Já comecei a prova de roupas, como podem ver. Como podem ver. Então, o que você quer ver? O que você acha? Do que você acha? O que você acha? O que é isso? O que é isso? Olá Cindy! Olá Gorgeous! Oi Megan! Oi Sharon! Como você está? Oi Bruna! Lindo! Olá! 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 Ok! Tachups! Next stage! Tchau! 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 É azul meu bem! Estou vestida com Sonia. É comente tudo! Entendi! Estou na manutenção e diversão. Nos bastidos! É exatamente isso que eu estou a falar! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. It's showtime. 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 It's showtime.